Simbora Eu vou, eu vou, para a louva Eu vou cantar, eu vou dançar, eu vou pular Eu vou, eu vou, para louvar Eu vou cantar, eu vou dançar, eu vou pular Eu vou, eu vou, para louvar Eu vou cantar, eu vou dançar, eu vou pular Vamos dançar, vamos louvar senhor Deixa de lado a tristeza e vem embora Deixa de lado a tristeza e vem embora Vem construir um mundo novo sem demora Vem construir um mundo novo sem demora Se é pra ir dançar o frio Eu também quero ir Caminhar com meus irmãos Eu também quero ir De cara limpa e com alegria Eu também quero ir Pra plantar a paz Eu também quero ir Eu vou, eu vou Para louvar Vem você também Eu vou cantar, eu vou dançar, eu vou pular Eu vou, eu vou Para louvar Eu vou cantar, eu vou dançar, eu vou pular Deixa de lado a tristeza e vem embora Vem, vem, vem Deixa de lado a tristeza e vem embora Vem construir um mundo novo sem demora Vem construir um mundo novo sem demora E se é pra ir dançar o frio Eu também quero ir Caminhar com meus irmãos Eu também quero ir De cara limpa Eu também quero ir Com a paz do coração Eu também quero ir Se é pra ir dançar o frio Eu também quero ir Caminhar com meus irmãos Eu também quero ir De cara limpa e com alegria Eu também quero ir Pra plantar a paz Eu também quero ir Eu também quero ir Eu também quero ir Eu também quero ir